Achou que não ia ver os gols do Romenão no Carnaval? Se equivocou, amante da liga mais louca da Europa! Tá começando mais um giro do Romenão, dessa vez com rodada completa pra você não perder nem mesmo um golzinho nesse Carnaval. A sexta-feira foi recheada de gols. No Dampal Tini Xano, a Politi Michoara recebeu o Voluntari. Após a cobrança de falta, Adriane Balan dominou com estilo e tocou entre as pernas de Straton. 1x0 Voluntari. Aos três da segunda etapa, Popovic aproveita a bobeira da zaga e empata. 1x1 A virada vem com este torpedo de Artean. A bola ainda explode no travessão antes de entrar. 1x1 Mas o empate dos visitantes vem dois minutos depois, aos 25 do segundo tempo. Após o bate e rebate, Balan aproveita e marca o seu segundo gol no jogo. Agora, Neago comete pênalti em Ivanovic. Balan cobrou e mandou por cima do gol. Mais aos 44, Daniel Benzara alçou a bola na área e Adrian Voico conseguiu revirar o jogo e marcar o gol da vitória. Final, Politi Michoara 2, Voluntari 3. E ainda na sexta teve Astra, Giurgio e Gazmetan Medias no Marinho Anastazovic. Após a cobrança de escanteio, o venezuelano Mário Rondon abriu o placar de cabeça. Ele é um dos vários repostos do Gazmetan trazidos aí no meio da temporada. O Astra empatou com Silvio Balauri, após belo passe de Laurentio Busch. 1x1 Aos 36 do primeiro tempo, Florentin Matei deixou o marcador no chão, partiu para cima e acertou um lindo chute colocado. Virada do Astra, 2x1 E a vantagem é ampliada. Depois do cruzamento, Matei chuta de primeira na trave, mas Urko Vera aproveita o rebote. Jogada com dois reforços trazidos na janela de inverno. 3x1 Aos 19 da segunda etapa, Nasser Xamed cruza e Rondon marca o segundo dele, de novo de cabeça. 3x2 Agora Romário Moise tabela com Urko Vera e chuta no cantinho de fora da área. 4x2 Astra E o Gazmetan ainda marcou o seu terceiro gol de cabeça vindo de escanteio com Marius Constantin. Mas não deu para fazer mais do que isso. No sábado teve Juventus, Bucaresti e Vitoro. O árbitro deu toque de mão neste lance de Ciprian Petri. Yannis Hadi cobrou e marcou seu primeiro gol no retorno ao clube de seu pai. Placar final, Juventus 0, Vitoro 1. Também teve jogo de líderes. O Steaua FCSB recebeu o líder CFR Kluge, buscando ultrapassá-los na tabela. Aos 32 do primeiro tempo, Deac cruzou o Djokovic, antecipa o goleiro, tem bate-rebate e o zagueirão Paulo Vinícius estava no lugar certo, na hora certa, para abrir o placar. Gol brasileiro no Romenão, o quarto dele no campeonato. 1x0 Repara aí que não é falta no Vlad e a bola bate na mão do Djokovic depois do cabeceio, mas ninguém reclamou. Aos 28 da etapa complementar, Cristian Tanazzi lança Romário Benzar, que faz o cruzamento e, na sequência, Florin Tanazzi sofre o pênalti de Andrei Murexan. Budesco cobra com frieza e deixa tudo igual. Final, Steaua FCSB 1, CFR Kluge também 1. No domingo, o CS Universitatia Craiova enfrentou o Cepsi OSK no estádio Ion-Oblemenko. E a rede balançou com esse golaço de Gustavo na cobrança de falta. Gol brasileiro no Romenão. É o 11º dele no campeonato, já é o vice-artilheiro. Final, Craiova 1, Cepsi 0. Na segunda-feira teve clássico da região da Moldávia, Politérnika Yashi e Botoxane no Emil Alexandresco. E a vitória foi dos donos da casa. Zaharia fez esse lindo lançamento para Platini, que cruzou para Andrei e Cristian. O camisa 10 só fez a formalidade de empurrar para o gol. Final, Poliachi 1, Botoxane 0. E fechando a 24ª rodada, mais um jogo cheio de gols, assim como os de sexta-feira. O Concórdia Kiyajna recebeu o Dinamo Bucaresti. No primeiro minuto do segundo tempo, Romera cruzou com perfeição para o eslovaco Adam Nemets abrir o placar de cabeça. 1x0. Aos 13 minutos, cruzamento de Pesic e o português Diogo Salomão se infiltra na zaga e amplia a vantagem. 2x0 o Dinamo. O Concórdia Kiyajna diminui. Nivaldo manda essa bomba, a bola explode no travessão e Claudio Bumba marca de cabeça. Agora, o Dinamo ataca com Malangu e Nemets e no perde ganha, a bola sobra para Gabriel Torge marcar o seu primeiro gol em sua volta ao Dinamo, depois de sete anos rodando pela Europa. 3x1. Mas instantes depois, o Concórdia fez o segundo, com Christian Boud após o passe de Bukcha. 3x2. O Dinamo amplia. Diogo Salomão sofre a falta, mas na vantagem, Daniel Popa faz 4x2 para o Dinamo. E aos 40 do segundo tempo, depois da cobrança de escanteio, Bukcha, a escora de cabeça e Andrei Mark antecipa o goleiro. Ufa! Placar final, Concórdia Kiyajna 3, Dinamo Bucaresti 4. E esta é a classificação do Romenão depois de 24 rodadas. O CFR Clujia é o líder, com 53 pontos. O Stel FCSB vem em segundo, com 51. O terceiro colocado é o Universitatia Krajova, com 47. Estes três times estão matematicamente classificados para o playoff. O Astra está em quarto, com 41 pontos. Está quase garantido. E agora, nesta parte da tabela, ninguém é de ninguém. O Vitoro é o quinto, com 38 pontos. E o Dinamo entrou agora na zona dos playoffs, tem 38 também. A Poliachi está em sétimo, com 36. E o Botoxane caiu para o oitavo, também com 36. Faltam duas rodadas para acabar a primeira fase. Estes quatro brigam por duas vagas no playoff. E o Vitoro tem confrontos diretos com Botoxane e Poliachi, enquanto o Dinamo tem um clássico na semana que vem com o Stel FCSB. E aí, bem mais atrás, está o Voluntari, com 28 pontos. Em décimo, a Politi Michoara, com 26. E no décimo primeiro, está o Concórdia, que age com 24 pontos. O décimo segundo é o Cepsi, com 18. O décimo terceiro é o Gazmetan Medias, com 15. E o Lanterna, como de costume, é o Juventus Bucaresti, com apenas 10 pontinhos. E a vigésima segunda rodada tem jogos decisivíssimos. Na sexta, o Gazmetan recebe o Juventus e o Craiova visita o Voluntari. No sábado, tem Cepsi Concórdia e CFR Cluj e Astra Diúrdio, com o Astra buscando aí carimbar a vaga nos playoffs. No domingo, tem Politi Michoara e Poliachi, jogo importantíssimo para os visitantes seguirem vivos na briga pelos playoffs. E também tem Dinamo e Steaua, FCSB, o maior clássico da Romênia, o Derby Eterno, como dizem por lá. Na segunda, Vitoro e Botoxani se enfrentam em confronto direto na luta por vaga nos playoffs. E estes foram os 24 gols das sete partidas da vigésima quarta rodada do Romenão. Continue ligado com o Craiovano. Até a próxima rodada. La revedere!